E aí, mano, como vocês sabem, eu quase não jogo o Airzone, geralmente quando eu jogo o Airbrush com os meus amigos, tentando se divertir, mas eu só jogo bem, vocês falam que eu jogo bem, no multiplayer, já no Airzone eu não tenho tanta noção de jogo assim, etc, eu só sirvo basicamente pra fazer aquelas playzinhas de TikTok, tá ligado? Mas eu gosto bastante de fazer vídeo assim, eu gosto bastante de pegar essas playzinhas de TikTok, mesmo que eu não tenha um, mas pelo simples fato de eu mandar umas balinhas bonitas, às vezes eu sou muito reportado e começa a cair numa sala tipo essa. Não, mas eu morri atrás do bagulho aqui, velho, eu quero saber onde eu morri, acho que o cara tá de hack, mano, ai me mata você, deixa eu ver. Tá de hack, velho, nossa, meu Deus, velho, meu Deus, mano, aí sim, cara, mas fora isso, quando eu não tô sendo destruído por hacker, ou então as rolls de doze, de doze, tudo estourando, eu tento sempre me divertir com os meus amigos jogando, e acaba saindo os videozinhos bem legais. O fim de hoje vai ser o famoso vídeo de clipe, as playzinhas de TikTok, cara, cara. Ah, meu teste tá montado errado. Que isso? Ah, mano. Por que será? Por que será? Por que será? Por que... Bonzão, você, bonzão, bonzão. Ele é cheater, ele é cheater. Eu pinando tudo, o cara me chama de cheater. Ah, quando você cair, eu tenho um cachorro da cor, o verde, roxa, tá ligado, da galera. Esse que eu marquei, tá quebrado, bom. Derrubei um em isso, né? Ah, derrubei um. Caiu um de coronhada no... Derrubei um. Eu pinhei no segundo, cara. Nossa, o Paulo tá fazendo uma festa. Nossa, nossa. Eles vão rever, Paulo. Aê, travei. Ah, eu travei. Não, essa animação do cara, eu peguei, engraçado. Tem um... Que é um... É um... Que é um... Que é um... Eu... Eu ouvi... Não sei. Não sei. Isso, cara. É um perigo, não é? Eu acredito. Não é possível... O cara sumiu, velho. O cara sumiu? Mano, eu tirei o tiro dele. Sumiu. O cara ainda fala que vai pegar você e seus bots. Bem que ele sabe que a gente é bot. Ainda bem. Ainda bem, né? Ele tá aqui na frente, fora. Onde? É outro time. Em cima aqui no telhado. Ah, ele tá aí em cima no telhado. Nossa, ele tava tirando a pau. Nossa, tem outro aqui, velho. Nossa, tem outro aqui. Tem outro time. Nossa. Tem outro aqui em cima. Tá me revindo. Tá me revindo. O cara marca na esquerda. Ah, o Arose caiu em vocês, tá? Pnei nela, pnei nela. Nossa, eu achei que pode atrolar usando a esquerda. Toro avante. Fãs de aliado no céu. E caraca não é. Nossa, que chique. Já chega como? Uma marca dirigindo, coisa boa. Ainda. Ai, apertando o botão errado, velho. Mas sinta-se em vontade, meu Deus. Que era o meu hoje que eu fiz. Tô foda, pô. Muito, muito ruim, caramba. O cara foi destruído, cara. O cara foi destruído, cara. O cara caiu aqui embaixo. Ah, não, é um deslame. Às vezes a gente tá chorando apenas, velho. Ó, o cara tá lá, ó. Ah, o cara tá meia hora te esperando aí, Paulinho. Sim, sim. Na direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Tá na direita. Nossa, ele tacou a granada e eles colocaram tipo nós três, velho. Da prisão, você virou? Não. Eu derrubo. Derrubo também. Deu. Não, tô aqui, tô aqui. Não, tô aqui. Derrubiu o cara pela parede, velho. Eu vou chanar ele, só que tem mais. Dá um medo de voltar. Volta nova, zona segura. Jets, até aproximando. Vem, né? Ele se tornou, não é lógico. Desceu. Ele tá de arco. Morri. Caiu mais um, velho. Sai, sai, sai. Caiu mais um. Se tornou de novo, não é lógico. Ah, ele estava em cima da... Ah, dois caras, velho. Meu Deus, mano. Quem se faz? É, ele estava em cima da torre. Tá vindo. Eu acho que ele está em cima da gente. Tá vindo. Eu acho que ele está em cima da gente. Agora a gente morre. Você já pegou sua play pro Tik Tok, então faz. Faz sentido. Faz sentido. É, a gente não precisa ganhar a partida. Só pega a play pro Tik Tok, né? Cacho. Ah, tinha um baiano lá em cima da jogada. Deve estar o spawn de novo. Ah, ainda está vendo, né, amiguinho? Miau, miau. Ih, endermercas. Endermercas. Já o pessoal matou o cara ainda. Mas não está aí, né? Ele é da rua. Cadê o cara? Nossa, vocês podiam marcar. Vocês estão escutando, tirando, mas é, não vejo ninguém. Boa, boa. É um loadout aí na frente, cara. Vamos lá. Está aí, né? Não, não. Eu quero que ele não. É, os caras, eu preciso pegar o balão, velho. Aí, eu vou estar limpo. Você vai fazer uma rotina. É, os caras. É, os caras. Eles ficaram aqui, né? O cara está aqui. O pé está muito baixo, velho. Você está morrendo, velho. Ativou o mod do ramo. Eu vou jogar no topo. Eu vou jogar no topo. Ele é triste com o cara, né? Balão, mas eu sempre vou pegar o balão. Ah, tem certo. Eu derrubei e matei. Ah, está aqui, ó. Eu estou saindo de volta agora, no topo. Um braço. Nossa, eu virei pra ele. Quantos caras não tomam na cabeça, velho? Estou levando um tiro. Ah, velho. Me expliquei. Tinha quatro caras, velho. Como que eu matei os dois? Não sei como que eu matei os dois. Onde? Ali no... Ah, eu tinha visto. Caramba. Laranja. E dei uns 50 tiros nele. Corre, mano. Cara, eu não estou eliminando ninguém, velho. Vai ficar na mão. Tem o cara aqui, ó. Está falando que eu estou eliminando, porque eu fiz ero o que. Bora, né? Estou tirando em mim. Ah, agora é o que? Nossa. O outro está sem nada. Está correndo a traga tudo. Ah, beleza. Que se ele morreu. Ai, cara. Olha esse gás que está indo fortemente. Ah, velho. Para ele, eu me enrolo. O cara está atrás. O cara está em blue. Ai, ai. Foi engaçado lá de cima. Sem pressão, shot. Sem pressão, shot. Sem pressão nenhuma, shot. O cara já passou, shot. Nossa, cara. Ela está meio da linha. Meu Deus, shot. Estou muito acolada. Estou muito acolada, velho. O cara está acolada. Que que é isso aí, shot? Que que é isso aí? Olha, olha. Caraca, velho. Meu Deus. O cara acertou na sombra do mano. Isso que é mini saboada, velho. Caraca, eu não gostei. Está muito saboada. Foi? Foi? Caralho. O cara acertou na sombra do mano.